Música Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco. Música Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu, o amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu, o amor de Cristo. Música Queridos irmãos e irmãs, nos acompanhem através da Rádio São Pedro FM, através do glória do Diogo. Queridos irmãos, aqui presente, a Lelma Pátio, a Mara Wilson, a equipe de canta, a equipe de sol, Boa tarde. Boa tarde. Agradeço ao Diogo, por estar transmitindo a nossa Santa Vista. Agradecemos também ao Colomar, a Lelma Pátio, a Rádio São Pedro FM. Estamos aqui no melhor número possível de pessoas. Uma certa distância, um do outro, para podermos estar em contato com a oportunidade. Para podermos juntos celebrar hoje, a festa da anunciação. O Anjo Gabriel, a Nossa Senhora, a anunciação da salvação. A anunciação do nascimento do Benito Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E é um tempo de palestra. É um tempo de recolhimento. Principalmente agora, o que se decreta, né? Que ninguém saiu de casa. Vamos viver a nossa palestra intensamente dentro de casa. Algo de gelo, não caralho e sabão nas mãos. Mas também precisamos ter água e sabão em nosso coração. Precisamos fazer esse tempo de purificação interior. E vira a Lívia Maria. Ele nos deu toda a solidariedade. Toma o perdão da minha vida, a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida. Esse tempo, então, de recolhimento, Nesse tempo de preparação da Páscoa do Senhor, vamos olhar para dentro de nós. Quantas coisas ainda precisam ser cuidadas da nossa vida. Ao participarmos de um assentamento, nós participamos de um pedacinho do céu. Para participar do céu, ele é renunciar o que não é do céu, que é o pecado. Por isso, começamos a ver o perdão, pelos nossos pecados. Alguns linkais. Amém. 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 Oremos. Vamos rezar pela intenção de todas as vítimas do coronavírus. Vamos rezar também por todas as pessoas que estão aí na área da saúde, trabalhando, lutando pela vítima. Pelos caminhoneiros que estão também se arriscando pelas estradas, por todas as pessoas que estão trabalhando de uma forma ou de outra. Rezemos também por nossos governantes e pelo seu equilíbrio aos nossos governantes, para que possam se unir, para que possam tomar a questão certa pelo bem da humanidade. Rezemos por tantas pessoas, portadoras de doenças crónicas, portadoras de doenças espirituais respiratórias. Rezemos por nossos situações, por nossas famílias e por todo o povo do mundo inteiro. Ó Deus, dizeste-nos que o vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Amém. Dá-nos para participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas a casa respondeu, não pedirei nem tentarei o Senhor. Diz-lhe o profeta, ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco, incomodar os homens, e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe morará o nome de Emmanuel, porque o Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Sacrifício dação, não me deixes, mas abriste-me no meus ouvidos. Não perdiste, ou pernas, nem briste-nas. Coloca-nos, por nossos pecados. E então, eu dizes que venho. Deus que venho, fazendo o prazer. A voz da contante, Senhor. Sobre Cristo está escrito no livro O prazer da sua vossa vontade Para que o coração possa ter Para que o coração possa ter Eis que veio o prazer do prazer A vossa vontade, Senhor Boas modas de vossa justiça Não ser uma grande assembleia Vossa vez não mexeis os meus árvores Vossa vez não mexeis os meus árvores Eis que veio o prazer do prazer A vossa vontade, Senhor Procurei toda a vossa justiça Sem reter do meu coração Vossa cidade, amarei Não farei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Eis que veio o prazer do prazer A vossa vontade, Senhor Eis que veio o prazer do prazer A vossa vontade, Senhor Leitura da carta aos Hebreus Irmãos, é impossível recriminar os pecados Com o sangue de todos e outros Por isso, ao entrar no mundo Cristo afirma Tu não quiseste vítima nem oferenda Mas formaste-me com o povo Não foram no teu agrado Holocaustos nem sacrifícios pelo pecado Por isso, eu te disse Eis que eu venho No livro está escrito A meu respeito Eu vim, ó Deus Para fazer a tua vontade Depois, te dizer Tu não quiseste nem te agradar Vítimas, oferendas, holocaustos Sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei Ele apresenta Eu vim para fazer a tua vontade Com isso, supri e cumpri bem o sacrifício Para estabelecer o cedido É graças a esta vontade Que somos santificados Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo Realizada de uma vez por todas Palavra do Senhor Graças a Deus Jesus Cristo Sois bendito Onde o dia Deus vai Jesus Cristo Sois bendito Onde o dia Deus vai Jesus Cristo Sois bendito Onde o dia De Deus vai Jesus Cristo Sois bendito Contigo de Deus, Mãe Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco Exatamente, nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito pelo Evangelista Lucas Glória a nós, Senhor Naquele tempo O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem prometida em Nazaré A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava E disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da salvação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontrastes graça Diante de Deus Eis, como se verá Darás a luz do Filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus O Senhor dará o nome do seu Pai Davi Ele reinará Para sempre Sobre Os descendentes de Jacó E o seu reino Não terá fim Maria Perguntou ao anjo Como acontecerá isto Se eu não conheço Homem algum O anjo desisteu O Espírito virá Sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá Com o seu coração fraco Por isso O menino Que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Como aparenta Concebeu o Filho Na Belice Este já é o sexto mês Daquela Que era considerada Mistério Porque para Deus Nada É impossível Maria então disse Eis a minha serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo A tua palavra E o anjo Redenou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus Cristo Sois bendito Contido De Deus Pai Jesus Cristo Sois bendito Contido De Deus Pai Este vem Este vem Fazer Com o prazer A vossa Vontade Senhor Este é o tempo De fazer A vontade De Deus Como Maria Diz-se o sim a Deus Eis a minha serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Hoje nós também Devemos ouvir a vossa Deus Através De pessoas Responsáveis Através De governantes Através Dos responsáveis Pela saúde Hoje Fazer a vontade De Deus É lutar Pela vida Hoje Fazer a vontade De Deus Se preocupar Com nossos idosos Se preocupar Com nossos irmãos E irmãs Que fazem parte Do grupo De risco Se preocupar Com toda A atualidade É estar em casa É estar se cuidando É estar fechados Em oração Nos preparando Para vencer Esse vírus Para vencer Essa pandemia Essa fase Que está passando Eu sempre digo É só por Deus Então nós precisamos Confiar No poder de Deus No poder Da oração Nós precisamos Confiar Naquela palavra Que Jesus disse Eu vim para que Todos tenham vida Vida plena Vida Nós somos cristãos Somos batizados Ao sermos batizados Nós somos inseridos No corpo de Cristo Que é a igreja Todos formamos Um único corpo E esse corpo E esse corpo Agora tem que estar Muito unido Independente De partido político Posição social Nós somos Do corpo E esse corpo Tem que estar Caminhando Tem que estar Funcionando Pois temos que fazer A vontade De Deus Voltar Que todos Tenham vida Plena Que todos Tenham vida E abundância Confiando Tendo a certeza De que Deus Está sempre Presente Tudo isso Não é da vontade De Deus Tudo isso É consequência Da ação Do ser humano Mas Deus Vai dando condições Deus vai nos orientando Deus vai nos acompanhando Ele está no meio de nós Ele quer que nós Passamos também A nossa parte Nós vimos aqui No livro Do profeta Isaías Diante De guerras Diante De perseguições Deus Através do profeta Para provar Que Ele está presente Ele então Para desafio A Cás Que pedisse um sinal Para ter emoção Que não está presente Mas a Cás Não quis desafiar A Deus Nós também Não estamos aqui Para desafiar A Deus Estamos aqui Para Fazer o bem Na nossa parte Mesmo a Cás Não pedindo um sinal Não queremos desafiar A Deus Deus promete Um sinal Um sinal Que uma virgem Que iria Conseguir Que dar Nosso filho Que isso iria Para governar Nosso povo Então hoje Nós celebramos A anunciação Nós celebramos A promessa A realização Da promessa De Deus De um descendente Ele está Ele está com Maria Santíssima Ele está em cada Casa Ele está em cada Família E Ele anuncia Que iria Que iria Que iria Conseguir Que iria Que iria E após o nome De Jesus E assim Que a gente Já se preocupa Por não ter contado Nenhum homem Como que iria A luz A luz É escrito E o anjo Explica Que o poder De o Altíssimo E a poupilha Com a sombra O Espírito Santo E a vida Fica grata A poder Do Espírito Santo E assim Então O anjo Foi desenvolvendo E já Com a Maria Santíssima E ela Foi acolhendo A palavra De Deus Ao ouvir Isabel Está bem Estada grávida Isabel Está no centro Do mês Aquela que era Estéril Aquela que era Humilhada Por ser Estéril E de repente Deus Tira Isabel Da humilhação Deus Dá a esperança De uma família Do todo Quando Maria Ouve hoje Isabel Estava no centro Do mês Ela percebe A presença De Deus No vacila Quando ela diz Isso aqui É serva Do Senhor Passa-se Em seguida A tua palavra Esse sim De Maria Deu as portas Para o céu O sim De Maria Coragem De Maria Nos trouxe O Salvador Do mundo Hoje nós Somos combinados Também A exercir Com Maria A exercir E a salvação De muitas vidas A libertação De muitos Desse vírus Dessa pandemia Dessa doença O sim De Maria É o nosso sim Para ficarmos Nesta caresta Unidos Em oração O sim De Maria É o nosso sim Para rezarmos Por tantas pessoas Que estão Se espontam Em prol da vida Na área da saúde Nos mercados Açores Nas indústrias Providenciando O alimento Vem estar Nas farmácias Dos hospitais E assim por diante O sim De Maria Hoje É para nós Traermos Unidos Em oração É para nós Trazermos Nossa casa Nossa igreja Doméstica O santuário O lugar De encontro Com Deus O sim De Maria Também Para nós Hoje É o nosso sim Para rever Nossas atitudes Para nos preparar Para a paz Para o Senhor Para converter Nossos corações Mudar Nossos pensamentos Nossos projetos Jesus disse Eu vim para que todos Tenham vida Vida plena Vida Em abundância Também com Maria Devemos estar Planejando O que eu posso fazer Para também Promover A vida plena Em abundância Por essa Dependeria a passar Muita gente Vai precisar De nós O que nós Podemos fazer A gente tem mais condições Vamos já pensando Em o que fazer O sim De Maria Então É para que Vemos Revolhidos Por os tempos Sabemos Que há Platernas Alguns tempos Nós vimos Aqui na carta São Paulo Aos Hebreus No de Sinim Irmãos Irmãs É impossível Eliminar Os pecados Com o sangue De todos Os vodes Por isso Ao entrar No mundo Cristo afirma Tu não Quiseste Vítimas Nem Oferendas Mas Firmastes O corpo Não Não Foram O teu Agrado Ou Caustos Nem Sacrifícios Pelo Pecado Por isso Eu disse Eis Que eu Venho No livro Está escrito A meu Respeito Eu vim Meu Deus Para fazer A vossa Vontade Nós como cristãos Também somos Convidados A fazer A vontade De Deus Infelizmente Muitos lares Infelizmente Muitas regiões Países Lugares Em muitos Corações A vontade De Deus Não É mais Realizada O projeto De Deus Passa Longe É muito A ver Os bens Materiais É muita Preocupação Com a matéria Com o físico Com o ter Com o ser Com o prazer Com o poder E a vida Fica Esquecida O projeto De Deus Fica De lá Jesus O próprio Deus Feito homem Vem Para cumprir A vontade Do Pai E ele continua Depois de dizer Tu não fizestes Nem te agradar Vítimas Oferendas Holocaustos Sacrifícios Pelo pecado Coisas Oferecidas Segundo a lei Ele acrescenta Eu vim Para fazer A tua vontade Com isso Suprime O primeiro Sacrifício Para estabelecer O segundo É graças A esta vontade Que somos Santificados Pela oferenda O corpo De Jesus Cristo Realizada De uma vez Por todas É por isso Estamos hoje Aqui reunidos Para oferecer O sacrifício Que agrada A Deus A oferenda A agradar Do corpo Sangre Alma E divindade De Jesus Cristo Vemos Para realizar O sacrifício Eucarístico Em prol Da vida Em prol Das vítimas Do coronavírus Em prol Do mundo Inteiro Que Maria Santíssima Com o seu fim Nos ajude Também A viver A vontade Do Pai Que a Eucaristia Mesmo não participada Pessoalmente Mas participada Da Mestre Blogs Águias Televisões Nós possamos Renovar E refazer A vontade De Deus Que todos Tenham vida Vida plena Vida E abundância Jesus Vamos Com o humilde De coração Fazendo Nosso coração Semelhante Ao nosso Que assim Seja Amém Confiantes Vamos agora Com muita fé Professar Rezar o creio Acreditando Que essa fase Vai passar logo Acreditando Que está No meio De nós Nós fizermos A sua vontade Tudo isso Vai passar Creio em Deus Pai Como poderoso Criador Dos céus e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Vossos Sofilados Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há Alegras Jogados Vivos E os mortos Creio Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém E confiantes Elevemos a Deus As nossas preces Para que o Senhor Ilumine Senhor Atene A nossa prece Por todos nós Para que não sejamos Cegos Mas que tenhamos Olhos Ouvimos E coração Abertos Para percebermos A vossa presença Neste mundo E fé Para vencermos Este momento Que todos os povos Estão vivendo Rezemos Senhor Atene A nossa prece Vós Que pelo anjo Anunciastes A Maria A alegria E a paz Concedei Ao mundo inteiro A alegria Da salvação E a paz Verdadeira Rezemos Senhor Atene A nossa prece Pai Santo Olhar Aquele mundo Olhar Por cada um De nós Por nossas necessidades E atendei Os nossos pedidos Por Cristo Senhor Nosso Amém Amém O que vivemos O que vivemos O que vivemos Amém. 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 Plaza! Amém. Tchau, Pai que você é Santo e fonte de toda a santidade. Santificai-me com as estas ofertas derramando sobre elas nosso Espírito a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai a nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus amigos dizendo, tomai todos isto é o meu corpo e será entregue por nós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o meu o seu amigo dizendo tomai todos e bebeu este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramada por vós e por todos para o perdão dos pecados faze isto em memória em memória em memória de mim queridos irmãos e irmãos e nos agradecemos e nos agradecemos por ter nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e por ser e nos abençoe e nos abençoe que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazente nosso, por favor, Jesus, o Espírito. Lembrai-nos a Bairro da Vossa Igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade do Papa Francisco, com o nosso administrador apostólico João, e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-nos, papai, da Vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos em especial por todas as vítimas do Coró da Vírus. Lembramos também de nossos parentes e amigos falecidos. E de todos que partirem nesta vida, acolhe-nos junto a nós, na luz da Vossa Passe. Lembrai-nos, Pai, com os nossos filhos. Bem-vindo aos nossos pedidos. Deus, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o Seu Esposo, São José, com os santos apóstolos, São Pedro, São Roque, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho. com os serenos no convívio dos serenos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Guarante, Amém. 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 Neste momento... Neste momento da comunhão, você também, enquanto cantamos, seja bem assim, com o que ele tiver, faça a tua comunhão espiritual. Comungue neste momento, comungue espiritualmente, corpo, sangue e alma, a dignidade de Cristo. Amém. 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 Deus protege, Deus protege e a sua misericórdia jamais faltará Deus protege, Deus protege e a sua misericórdia jamais faltará Jesus, Maria e José, nossa família, nossa é Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Oremos Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios Da verdadeira fé Para que, proclamando verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem Aquele que nasceu da Virgem Cheguemos à felicidade eterna Pelo Deus, pelo poder e sua ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Obrigado a você que esteve nos acompanhando Através do Código de Ovo Através da Rádio São Pedro Antene Compartilhe esse link Vamos compartilhar essa missa Vamos tentar juntos Vamos fazer forças Mais uma vez, gente, por favor Água e sabão em abundância Álcool gel em abundância Lá no mercado Nos levai a mães e filhas Lá é uma pessoa só Uma pessoa mais jovem Uma pessoa que corre risco Evite de sair de casa Deixe uma pessoa só Para sair de casa Para você se focar A mesma pessoa Quando você for tocar nas coisas Tenta pegar mais Para a sua esquerda É, ô doutor, eu disse O que eu disse agora? Você pega mais para a esquerda Porque se tem a mão na boca É a direita Para com o seu olho É a direita, é a direita Então, de repente Já tem a porta Tudo faça com a esquerda Tocai algum objeto À esquerda Para você não se contaminar E não contaminar os outros também Vamos tentar ver Alguns truques Mas vamos levar a sério Graças a Deus São Pedro e País Em muitos lugares Não chegou ainda E não vai chegar Se todo mundo Fizer a sua parte Vamos rezar muito Pelo pessoal da saúde Tomado às seis da manhã Às vinte horas Monitorando a entrada E saída das pessoas Vamos, pessoal, colaborar A vida é preciosa Eis que venho com prazer Fazer a vossa vontade, Senhor É a palavra de Deus de hoje Fazer a vontade de Deus É lutar pela vida Que todos tenham vida E da plena vida em abundância O Senhor esteja convosco E desistirá no meio de nós Pela interdição de Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa De São Pedro Apóstolo Desça sobre a Tua casa Desça sobre a Tua família Desça sobre todos Os que trabalham na área da saúde Caminhoneiros, conversantes Agricultores Enfim Que desça sobre nossos governantes E todo mundo As bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Permaneçam na paz E que o Senhor sempre Que vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Este mundo tão bonito Que nos veste Este tão bom dia A vida recordamos Cuidadores Para de outros Que nos veste E que nos Aprendemos Nesta estrada O que o nosso Amaritano Amém 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 Amém